A noite chuvosa no Heriberto Russe não tirou o ímpeto de Criciúma e Juventude, que fizeram um bom jogo neste sábado. Renai o Kaiser marcou aos 36 minutos do primeiro tempo para o Tigre, enquanto Jean Carlos empatou aos 18 da etapa final. O gol de Kaiser foi o primeiro da Série A em 2024. A partida teve ainda demora na revisão de um lance de pênalti para o Criciúma e inacreditáveis seis minutos para o VAR traçar a linha do impedimento no início da jogada, anulando todo o lance. Ais Religion Ais